Sabe, pessoal, beleza? Pipoco aqui trazendo pra vocês mais um desafio dessa vez, pessoal, esse desafio aqui, ó Atravessa o milharal da fazenda do aço dirigindo um carro, né, mano? Então, a fazenda, pessoal, é... Cadê, cadê, cadê? É essa daqui, ó, ó Essa daqui, tá bom, pessoal? Quando você seleciona aqui a missão, ó, ela mostra ali, né? E a gente vai ter que pegar um carro pra poder atravessar esse milharal aqui, ó É só pegar um carro e atravessar o milharal Pera lá que eu vou... Não, a gente tem carro pra lá? Vamos ver se tem carro pra cá, ó Tá se tem pra cá? Ih, mano, acho que não tem carro pra cá não, hein? Ih, caraca, dê azar, pessoal, dê azar Eita Normalmente tem um carro aqui, ó, era pra ter, mano, uma caminhonete bem aqui, mas não tem Acredito, mano, tem um caminhão ali, ó Caminhão tá coisa, no pneu? Acho que não, vamos pegar o caminhão, vamos pegar o caminhão Ó, tem alguém pegando um carro ali, já pegaram, né? Ah, o caminhão tá suave, mano, vamos pegar o caminhão Pessoal, já deixa o like no vídeo aí, não se esqueça, desce aí, aperta no joinha Se você é novo aqui, mano, se inscreva no canal Ativa as notificações também, mano Me apoia na loja, minha tag PipocaDerainYT, tá embaixo do mapa ali, pessoal Apoia, PipocaDerainYT É só pegar um carro, caminhão, qualquer coisa, mano E atravessar aqui o melhoral do cara aqui, ó Vamos destruir tudo aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Que ela vai completar Cadê? Ah lá, tá lá, então Completamos, pessoal Completamos, é o fazendeiro do aço aqui, ó Esse cara aqui, ó, é o melhoral dele, né, mano? A gente passa por cima, destrói tudo Bati aqui, calma lá Bati aqui Bom, pessoal, como eu falei Apoia na loja PipocaDerainYT Apoia aí, que é muito importante Vai me ajudar bastante Lembrando aí que 2021 Eu e a Gi, né, mano? A gente vai morar junto Vamos ter que achar uma casa pra rogar, né? Trabalhar e tudo mais, né? Então, vocês podem estar me ajudando aí bastante, beleza? Então, se possível aí, ó Vira membro do canal Assiste as lives lá na Twitch, né, mano? Twitch.tv Barra PipocaDerainYT Assiste lá as lives, né, mano? Dá aquele subzinho, né? Os beatszinhos, as doações E também, pessoal, aqui no YouTube Sempre faço a live da loja Às 5h às 9h, mais ou menos Eu estou em live aqui Então, aparece aqui na live da loja, né, mano? E se tiver aquele super chat brabo também Pra poder ajudar Ajuda a nós, beleza, pessoal? Compartilha aí E é isso Vou ficando por aqui Valeu, valeu Até a próxima E tchau Fui É nóis